Salé Salé Salá, mandou cincão aqui, sou muito fã do Júlio, parabéns Serjão. Obrigado Salé. Sou bariátrico e mudei de vida, hoje faço musculação. Júlio, manda uma camiseta sua, da sua marca para mim. Ball is green. Ball is green. O Márcio, mandou aqui 8,99, acho que isso aqui é dólar, sei lá cara, que moeda que é essa. Serjão, atleta do Julião aqui, Márcio e Yamamoto. Marcinho, nós vamos conversar, esse menino é excepcional. Tá aqui, atleta do Julião aqui, sou seu fã. Irlanda que ele mora, é bem por ali, nessa região aí, bem fria. É um brasileiro que mora lá, que compete há alguns anos e tem uma genética incrível. Olha só, e ele perguntou aqui, falando de cirurgia, o que vocês acham sobre alongamento ósseo e musculação? O alongamento ósseo é complicado, né? Você já viu o alongamento ósseo, Júlio? Não. O que que é? Alongamento ósseo é quando você provoca uma fratura ali no osso. De propósito? De propósito, e com aquela gaiola... Estica pra calcificar? Exato, você vai aumentando cada vez mais a distância e dando espaço ali pro organismo promover a cicatrização, né? A calcificação desse osso. Então você, na verdade, a cada um, dois dias você precisa ir lá e dar meia voltinha na... Caramba, cara, tem gente que faz isso, cara. É, naquelas borboletinhas pra poder ganhar alguns centímetros. Tem gente que ganha sete, oito centímetros aí fazendo... Mas e aí? Ele tá perguntando a relação disso com musculação. Com musculação, o cara... Você ferra com isso ou não? Não, na verdade. Vai ter que fazer um fortalecimento? Na verdade, ele não vai conseguir treinar, né? Esse agrupamento, por exemplo, se ele for fazer nas pernas, né? Vai ter que quebrar a tíbia fíbula ali. Pra poder aumentar o tamanho. Caramba. Né? Então é... Aí prejudica, então, depois a musculação. É, na verdade, ele não vai conseguir treinar. Não consegue mesmo, cara? Não consegue, porque como que ele vai apoiar o pé pra empurrar, sendo que ele tem uma fratura? Porque no final é uma fratura, né? É uma fratura. É uma fratura. Caramba, caramba, pra que fazer isso, cara? Exato. E aí a pessoa fica sem andar, ou se faz, faz uma perna de cada vez. Que que é isso, cara? Tem muita gente que faz isso? Tem, alguns doidos que fazem. Eu vi na televisão isso. Faz muitos anos que tem. Eu tenho um desses dias, cara, no Instagram. Tem gente que faz. Nem conhecia também. Tem, tem gente que tira a costela. Mas não dá pra fazer os dois juntos, não, Márcio. Você tá bem nessa altura. Não precisa encanar, cara. É baixinho. Deixa eu encanar. Ele é baixinho, ele. Pelo amor de Deus. Acho que ele tem o meia cinco. Acho que ele tá encanado. Ah, porque ele é baixo? É, vamos usar um saltinho. Coloca ali na botinha. Põe uns dois, três centímetros ali. Deixa o cabelo pra cima. Bateu em setenta, já era. Você tá ligado. Tá certo. Tá certo. Tchau. 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 Tchau.